Quero que dentro das frutas soltar o sabor, aí eu vou voar. Se por acaso ele reduzir demais, achar que tá muito grosso, não tá aí não, mas aí vou com um pouquinho de água pra ele afinar, tá? Não precisa deixar só... E aí a minha ideia foi realmente dar uma ideia de molho de alto gastronomia. Eu vou usar um produto bem longável de alto gastronomia. Pra mim isso é uma das novas parê que vai aparecer aí na gastronomia. E aí em São Paulo tem uma estourante do Jackson.